Eu vou cantando Um infinitador Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Como um turbante que passou, 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 passou Teu coração São as formas de areia Eu disse, é, teu coração Selvagens, olhos, nego Faz comigo, não Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Selvagens, olhos, nego Selvagens, olhos, nego Como um turbante que passou, 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 passou Faça comigo, não Faça comigo, não Selvagens, olhos, nego Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Como um turbante que passou, 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 passou Selvagens, olhos, nego Um infinito adoro Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Como um turbante que passou, 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 passou Selvagens, olhos, nego Como um infinito adoro Caminhos, fogo e água O rio, o tédio Minha cabeça em volta dela Como um turbante que passou, 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 passou Minha cabeça em volta dela 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 Minha cabeça em volta dela